E aí, gente? Tudo bom? Estou aqui voltando com o Capa do Corpo Belize da Alma porque, sei lá, dá saudade, né? Eu sei que vocês gostam muito desse quadro aqui no canal e eu fico feliz também que vocês gostam de me ouvir. Eu pedi sugestão lá no Instagram sobre temas e uma seguidora em específico me deu uma frase de inspiração que eu falei, valeu Nossa Senhora da Vida de tatuar uma frase dessa. A frase é a seguinte Se você não se curar do que te feriu vai sangrar em pessoas que não te cortaram. Minha filha Estou aqui, ó, batendo palma. Só não bato com as duas porque eu estou segurando o celular para poder gravar para vocês a voz. Gente quando eu vi isso eu fiquei muito animada com o tema porque é uma coisa que principalmente quem faz terapia acho que tem isso um pouco mais claro na mente, sabe? A gente vive a vida inteira sangrando em quem não cortou a gente. Quando a gente para para pensar em relacionamentos anteriores que a gente viveu alguma coisa negativa que a gente ficou com medo que a gente foi traída, sei lá é sempre assim Ah, estou namorando com um cara, amo ele aí ele me trai aí termina e aí eu vi uma pessoa extremamente desconfiada com medo de ser traída novamente aí vem um cara super legal que tipo assim que não tem essa coisa de traição ou que não tem nenhum tipo de indício que vai te trair porque não é do caráter do cara e aí você sangra nele que não te cortou aí você fica com ciúme de tudo você fica insegura com tudo você fica com medo você não consegue relaxar você está sangrando em quem não te cortou gente, essa é uma das melhores frases que eu já ouvi em toda a minha vida que eu já ouvi em toda a minha vida aí você imagina se a gente que faz terapia que está ali em busca do autoconhecimento já sangra em quem não cortou a gente você imagina quem não faz isso quem não está interessado sabe, quem não está preocupado em rever coisas em fazer um mergulho muito profundo nas suas crenças limitantes nos seus medos nos seus fantasmas nas suas sombras no seu inconsciente a gente vive uma vida de sangramentos sempre sempre quantas vezes eu me peguei projetando em pessoas novas na minha vida traumas de pessoas que já passaram que nem estão mais convivendo comigo a gente tem é como se a gente se treinasse o tempo inteiro para recuar, sabe a gente é muito treinado para recuar a gente é muito treinado para meio que não dar segundas chances para a vida não digo para as pessoas porque se alguém te tratou mal ou se alguém realmente foi ruim com você essa pessoa precisa ir embora da sua vida mas quando a gente decide que a gente por causa daquela pessoa a gente não vai mais confiar em ninguém ou que a gente vai criar um tipo de comportamento para poder se proteger das próximas vezes é como se a gente desistisse do outro, sabe é como se a gente simplesmente sei lá afindasse a crença no ser humano e a gente começa a gente não percebe mas a gente começa a atrair para a gente o mesmo tipo de padrão de pessoa porque quando a gente eu sempre eu li uma vez que a vida ela é muito simples quando se trata de aprendizado para a vida é como se fosse assim você precisa aprender vou dar um exemplo esdrúxulo você precisa aprender que para ser saudável você precisa comer verdura e legumes pronto, tá bom se você se recusa a vida vai dar um jeito de te mostrar verduras e legumes o tempo inteiro aí vai chegar uma hora que a sua casa não vai ter nada para comer você só vai ter verduras e legumes e você vai ter que comer então para a vida é assim por mais que toda vez que você se recusa a passar por cima de uma coisa a superar a aprender a adquirir conhecimento daquilo que você viveu a crescer em cima de uma experiência se você não aprende isso você vai viver revivendo aquela experiência então é muito comum que eu tenho uma amiga por exemplo que ela fala eu não sei o que acontece eu tenho um dedo podre eu só consigo me envolver com gente casada com homens casados gente só de falar isso só essa afirmação acredite ou não só essa afirmação que você faz para o universo já ingessa sabe o que vai chegar para você toda vez que um cara assim gente de verdade a não ser que o cara seja um sociopata que ele consiga ser o melhor a todo mundo a gente sabe a gente sabe quando a gente está se envolvendo com um cara que tem compromisso certo a gente decide estar com ele por inúmeros motivos porque a gente acha que ele vai largar a mulher dele pela gente porque a gente acha que ele vai amar a gente um dia porque a gente acha que está confortável e tudo mais não sei tem muitos motivos para isso então quando a gente afirma isso eu só me envolvo com homens casados minha filha pode saber que a semeadura é certa você vai semear homem casado e você vai colher homem casado e aí todas as vezes que aparecer um cara por acaso que não é não tem esse tipo de compromisso com você ou com outras pessoas ou que não é casado que está soltando mais provavelmente você não vai se envolver com ele ou você não vai gostar ou você vai desconfiar que tem alguma coisa errada que ele está mentindo sabe é como se fosse uma roleta russa para ver quando é que você vai sofrer mais isso cansa e a gente opta por continuar cansada sabe eu falo isso pelo que eu vivo hoje em dia também na minha vida pessoal e nas coisas que eu venho vivenciando com amigas também a gente tem muita dificuldade de ser feliz e é uma utopia porque a gente busca a felicidade a gente está o tempo inteiro tomando decisões mirando na felicidade eu quero ser feliz eu quero ser feliz eu quero estar tranquila mas eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer muito estranho muito estranho mas é uma coisa que eu já vi tanto que eu já me comprovaram tanto isso a felicidade a tranquilidade é o estado de espírito que assusta o ser humano muitas pessoas que quando não tem o que reclamar quando não tem um cara para poder se estressar com ele para poder brigar elas se sentem vazias o estado de felicidade é um estado que causa muita desconfiança nas pessoas é como se estar feliz fosse um estado de alerta de que alguma merda vai acontecer está tudo muito bom está tudo bom demais vai acontecer alguma coisa isso é uma sabotagem porque a gente merece a felicidade a gente merece estar tranquilo a gente merece relacionamentos que deixam a gente tranquila a gente casamento amor namoro qualquer coisa amor não é você ter crise não é você se sentir sufocada não é você sentir medo de perder a pessoa não é você ficar pisando em ovos sabe não é para ser assim se está assim está errado está errado ou pelo menos você não deveria se contentar com isso eu uma vez tem muitos anos isso eu ouvi de uma amiga minha assim nossa fulano é muito bonzinho eu não gosto de gente assim porque eu fico desconfiada achando que vai fazer alguma coisa você está entendendo? a gente entra nesse modo o tempo inteiro e eu falo isso de mim também às vezes quando chega uma pessoa ou uma amizade nova ou um crush novo que é muito legal que é muito sei lá que combina muito que tem uma vibração parecida que tem uma energia parecida que tem ideias parecidas gente das duas uma ou a gente pira e já quer casar ou a gente começa a esperar a primeira mancada da pessoa a gente começa a esperar o defeito aparecer o defeito o defeito mais problemático porque as pessoas tem defeitos e mesmo o cara perfeito para você ou a mulher perfeita para você ela vai ter defeitos a questão é sempre a balança e quando essa balança está muito positiva a gente começa a desconfiar sabe como se tipo vai dar merda uma hora vai dar merda e o que eu quero propor para você é que a gente se lembre muito bem muito bem de quem cortou a nossa carne que a gente nunca esqueça as pessoas que decepcionaram a gente e que a gente entenda que essa loucura é delas que a gente não precisa atrair isso que a gente não precisa ser um para-raio de miséria um para-raio de mentiras e decepções que a pessoa que te enganou que a pessoa que te traiu isso é um problema dela não é você que atrai isso não existe isso é ela que tem o mau caratismo de não saber valorizar as pessoas e não respeitar as pessoas porque se ela fez isso com alguém que amava ela ela faz isso com qualquer pessoa então a gente precisa sair do modo desoperante de eu só atraio gente filha da puta eu só atraio caras que não prestam eu só atraio amiga falsa porque senão é isso que você vai realmente atrair a semente para a sua vida vai ser essa e aí a colheita é obrigatória tu não vai colher você não vai semear amiga falsa para colher amiga legal porque você mesmo vai estar numa vibração estranha e quando a amiga legal aparecer você vai ser escrota você não vai confiar nela ou então você vai começar a omitir e você não vai ser tão legal com ela assim a gente uma amiga minha Kat estava conversando comigo outro dia no Instagram ela falou coloquei uns stories que é para você vai lá ouvir e ela estava falando sobre vulnerabilidade o quanto a gente tem medo de estar vulnerável para o outro e quem não está vulnerável não é feliz porque a gente precisa da vulnerabilidade para a gente soltar o controle da vida que a gente nunca teve a gente nunca teve mas a gente está ali na ilusão de que a gente tem a gente nunca teve esse controle a gente precisa da vulnerabilidade a gente precisa estar muito aberto para se fuder na vida senão a gente não vive sabe aquela história de que quem tem medo de cagar não come é a mesma coisa com a vida se você viver o tempo inteiro com medo de se decepcionar com medo de se apaixonar com medo de ser traída você não vai viver se isso acontecer vamos aqui segurar na mão e vamos lidar com isso aí a gente vai tirar a pessoa da vida a gente vai chorar a gente vai ficar puta e a gente vai começar de novo mas a gente não pode deixar de ser vulnerável porque a vulnerabilidade é a porta da felicidade é a fresta que faz você olhar para frente e ver que tudo pode ser muito mais tranquilo quando a gente é vulnerável o que a gente tem que ter medo é de ser escroto a gente tem que ter medo de ser o outro lado de ser a pessoa que vai trair de ser a pessoa que vai tratar mal de ser a pessoa que vai enganar isso aí a gente não pode querer ser nunca e tem que ter medo mesmo tem que se cuidar tem que estar atento tem que estar vigilante porque como diz Chico Xavier que era mil vezes ser o ofendido antes de ser o ofensor então não tem problema sabe se alguém te enganou não tem problema se alguém te tratou mal se alguém te enganou esse problema é da pessoa não é seu você precisa acreditar de novo porque a gente dá o que a gente tem isso é uma frase super clichê na vida mas ela é muito real se a partir do momento que você descobrir que você foi traída você trair também isso significa que isso está dentro de você que isso não é só do outro não responsabilidade afetiva a gente já falou sobre isso aqui então se o outro te trai é problema dele se você não é um traidor você não vai trair ele de volta você vai terminar o relacionamento você vai se afastar sei lá o que você vai fazer mas você não vai retribuir na mesma moeda porque esse câmbio de troca a gente não pode ter na gente senão a gente se contamina então se a mulher a amiga é falsa com você você não vai ser falsa com ela você vai falar olha eu estou vendo você está sendo falsa comigo minha filha rala como é que fala aquele meme vaza fia vaza fia e a gente não pode se igualar por baixo a gente não pode se igualar por baixo nunca então vamos ficar atento porque a gente faz isso o tempo todo a gente está sempre sangrando na frente de outra pessoa a gente está sempre sangrando os nossos cortes antigos em gente nova a gente faz isso o tempo todo e não é só com com relacionamento não é com tudo é com tudo na vida até com trabalho às vezes a gente está num trabalho que parece que é muito legal e a gente sempre teve trabalho bosta e a gente fala assim nesse trabalho alguma coisa vai dar uma merda alguma hora dessa aí porque está muito bom para ser verdade qual é o problema de estar muito bom? qual é o problema de estar muito legal? qual é o problema de estar dando muito certo? sabe? e eu falo isso para mim também eu estou aqui falando para daqui a um tempo eu voltar nesse vídeo e me assistir eu mesma porque eu entro nessa correnteza várias vezes mas a gente não pode a gente tem que estar atento porque nós viemos e fomos criados para sermos felizes para conquistarmos coisas que a gente possa caminhar junto essa semana eu estava ouvindo lá no centro num dos nossos estudos que qual era a raiz de todos os problemas e eu ouvi que era o materialismo e eu fiquei refletindo sobre isso sabe? o quanto a gente se apega à matéria e a matéria não só em situações de objeto dinheiro casas móveis sei lá mas a matéria o corpo matéria sabe? a gente às vezes pensa assim fulano me enganou e eu não quero ser otária nunca mais na minha vida então a partir de hoje eu vou ser escrota isso é apego da matéria quando a gente lembra que a gente é espírito quando a gente lembra que a nossa felicidade não é desse mundo as coisas ficam mais leves e a gente sabe que daqui a gente não leva nada então as coisas precisam todas as ai minha cachorra por quê? uma hora dessa? tô medo da minha filosofia quando a gente lembra que a nossa felicidade não é desse mundo a gente fica mais leve pro outro a gente entende que as pessoas vão passar e vão embora a gente entende que existem pessoas barco existem pessoas cais tem pessoas que só servem pra levar a gente pra outros lugares tem pessoas que só servem pra levar a gente pra outras pessoas que elas só são uma ferramenta uma ponte e tem gente que a gente ancora, sabe? tem gente que a gente fica mesmo que a gente guarda as pessoas tem fase na nossa vida a gente precisa aproveitar elas porque pode ser que a sua melhor amiga de hoje não seja a sua de amanhã então tem que aproveitar a gente tem que se desprender da matéria mesmo todos os sentidos não é fácil não é fácil, né? porque a gente ainda tá muito encruhada aqui que a gente precisa nunca ser o idiota que a gente precisa ser sempre aquela que tá mais retada que a gente não é e a gente perde muito tempo com isso muito tempo mesmo então vamos prestar atenção nas mãos nas mãos que nos cortam pra que a gente consiga assarar essas feridas ao mesmo tempo que tira essas pessoas das nossas vidas pra que essas marcas cicatrizem e o nosso corpo esteja tanto espiritualmente quanto emocionalmente fisicamente novo para o novo porque a gente merece e quem tá vindo na nossa vida merece também a nossa melhor versão tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que foi sobre isso eu amei o tema quem quiser me mandar mais temas lá no Instagram estou super aberta pra vocês minhas redes sociais estão aqui pra vocês me seguirem onde vocês quiserem e é isso um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau